Música O município de São Pedro tem milhares de leis que tratam de todos os tipos de assuntos. Das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, educação e de muitas outras que estão diretamente relacionadas ao cotidiano de todos os moradores. Música Visando contribuir para a formação do cidadão e aumentar o conhecimento sobre as funções e o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, a Câmara de São Pedro realiza o projeto Conheça o Legislativo. Por meio de agendamento, grupos de jovens, associações e escolas visitam a Câmara e recebem informações sobre sistemas políticos e formas de governo, organização e competências dos municípios, história da Câmara Municipal, vereadores, suas funções e atribuições, funcionamento da Câmara Municipal e organização do Legislativo Municipal. Conheça a Câmara de São Pedro, o poder do cidadão a serviço da população. Conheça a Câmara de São Pedro, o poder do cidadão a serviço da Câmara de São Pedro, o poder do cidadão a serviço da Câmara de São Pedro.